Nesse vídeo aqui a gente vai ver como deixar o Debian, no caso esse aqui é o Debian 11, deixar ele mais bonitinho do que na instalação normal dele. O Debian em si, assim como o Gnome, ele já é um sistema bonito. Se você for comparar, por exemplo, como era o Gnome há uns tempos atrás aí, você tem esse Gnome aqui, que era o que vinha na maioria das distribuições aí, no Debian inclusive, que até demorou um pouquinho a aderir ao Gnome 3, e você com um pouquinho de trabalho conseguia deixar ele desse jeito. Você mudava um monte de tema, de ícones e coisa e tal, e deixava assim bem, digamos assim, com a cara que o usuário prefere que o sistema fique parecido, ou com Windows, ou com Mac, por uma questão de costume, ou porque gosta do estilão misturado do sistema que ele vai usar e tal, então isso aí depende de cada um, né? Esse aqui até é meio antigão, tá aqui em 2018. E a gente vai ver aqui como a gente consegue deixar o Debian mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Gnome 3, no caso, né? Que agora está vindo aí as reações mais novas deles e tal. Com esse gerenciador de janela já se aproximando mais a equipamentos móveis. Tablet, notebook com tela sensível ao toque e tal. Mas tem o pessoal que gosta do modo normal. É mais ou menos desse jeito aqui, assim. Né? Menos embaixo, aquelas besteirinhas todas. Então é isso aqui que a gente vai fazer no nosso Debian. E antes de continuar, vamos à nossa sessão Pidão. Bom, se você gostou do vídeo, você por favor aí se inscreva no canal e divulgue ele aí nas suas redes sociais aí, para ajudar o velho aqui a botar conteúdo útil no canal. Valeu! Bom, como a gente estava falando, ele vai então fazer aqui algumas modificações na careta do Debian normal. Então, a gente vai vir aqui, vai abrir o terminal. Loga aí como root ou com seu usuário com privilégios administrativos e você vai digitar isso daqui. Esse último nem precisa, mas... Olha, já está instalado. Que legal, tio. Então, beleza. Então, depois disso, você vai vir aqui na... Vai abrir o Firefox. Vai vir aqui... No site... Esse aqui, nesse site Extensions. E vamos procurar, então, aqui já a opção de 10 to Dock. Existem dois tipos de configuração que você pode fazer aqui. Você pode fazer o 10 to Panel, em que some esse lance daqui de cima. E ele vem parar aqui embaixo, com o Dock de menu. Você clicando aqui, aparecendo os íconezinhos aqui. E aí a data que estava aqui em cima vai para cá. É o Dock to Panel. E o Dock... E o Dock... E o 10 to Dock é que ele passa esse Dock direto para cá e mantém essa parte de cima aqui da barra superior. Isso aqui é bom para se você for fazer, por exemplo, uma configuração para ficar parecida com o Mac OS. Mas, então, eu vou procurar aqui a extensão mesmo do 10 to Panel. 10 to Panel. 10 to Panel. É esse daqui. Então, a gente clica aqui. Ele vai transferir. Então, ele vai pegar esse painel daqui e vai jogar aqui para baixo. Antes, você tem que instalar a extensão do navegador para poder fazer essa interação com o seu sistema operacional. Então, a gente vai instalar a extensão que também aparece lá na primeira página desse site aqui do extensiongnome.org. E para instalar os appletes, você vem aqui, dá um interruptorzinho e clica em off. Vai aparecer a janela para instalar a extensão. Isso aqui são extensões do desktop, não é do navegador. A gente vai entender como é que é isso daí. E você tem outras opções aqui que você pode procurar. Vou tirar esse desktop panel. Ele tem um montão. Application Menu, Drive Removível, Lista de Extensões, não sei o que e tal. Aqui, eu vou botar também. Como é que é o nome daquele? Desktop Icons, para você poder ver desktop dos programas no desktop. Vamos ver um aqui, eu acho que está funcionando. Talvez esse aqui, vamos ver. Se não for compatível, vai aparecer erro. Deu erro, então não é esse. Talvez esse aqui, vai funcionar. É por causa da versão do Gnome Shell. Tem que poder escolher aqui, mas vai ser esse aqui mesmo. E depois disso daí, a gente já está com o nosso negocinho aqui aparecendo, os ícones e tal. Aqui é o menu lá, que a gente já está acostumado no Gnome. E agora a gente vai mudar essa aparência aqui, geral, do sistema. A gente vai vir aqui, cadê, no terminal, e vai digitar esse comando aqui. Vocês não precisam salvar esses comandos aí, que vai estar tudo na descrição dessa matéria, lá do meu blog. Pronto, foi. Agora a gente vai vir. A gente vai nesses três sites aqui, que vai estar na descrição do vídeo também. Esse aqui a gente vai pegar o tema que a gente vai usar no sistema. O tema de desktop, né? Esse aqui é o tema dos ícones. Esse aqui é o tema dos cursores. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos no tema do desktop. Você vai vir aqui em Code. Vai clicar nesse íconezinho aqui, para copiar para a área de transferência. Vai vir aqui. Vamos abrir aqui uma nova janela do Shell. E vamos ir para a pasta Downloads. E digitar esse comando aqui. 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 E cola o endereço que foi copiado lá, né? Aí, nessa situação aqui, você vai aqui entrar como root, né? Na pasta de instalação, seria a home, sua pasta de instalação, ou seja, sua pasta de usuário, né? No caso, Downloads. Então, cd, orsisteme. E a gente vai digitar o comando, ponto barra, install, menos t, ali embaixo, espaço, all. E, peraí, deixa eu ver o que houve aqui, corte de instalação. O que eu fiz aí de errado? Ah, pô, faltou o SH. Acontece. Ele vai baixar uns bagulhinhos, por isso tem que ser em modo root. Foi. A gente vai vir aqui no segundo site. Vai vir aqui em code. É uma coisa. A gente copia. Vem aqui no terminal. No modo não root, né? Usuário normal, na parte de Download, bota lá. Git clone. Cola lá o endereço. E aqui a gente pode fazer no modo normal mesmo. Não precisa fazer a instalação do via root, não. A gente vai vir aqui, só para saber que aqui tem lá, orsisteme. Então, cd é esse aqui. A gente vai digitar, então, ponto barra, install, ponto sh, menos a. E a gente vai depois aqui no terceiro endereço. Mesma coisa. Copia ali. Copy. Vem aqui. A gente sai aqui para voltar para a parte de Download. GitHub. Cola aquela terceira história lá. Pomba. Entra na pasta vimits, de cursores, e só digita install.sh. Eu não sei se aqui no Gnome eu botei a parte do Arc Menu. O Arc Menu é aquele menu parecido com o do... Parecido não. Igual aquele do... Na verdade, é aquele menu do... Como é que é o nome daquele sistema lá? Do cinnamon. Minus Mint. É o Mint? Mint Manjaro é o Mint. É esse aqui. A gente pode clicar aqui. Ele vai criar aqui um íconezinho. Você pode até, inclusive, mudar para o botão do ícone do Windows. O menu iniciado do Windows. Aí foi. Então, antes de a gente fazer as mudanças aqui no nosso bagulho, eu vou dar uma reiniciada básica, que como a gente colocou abas extras, abas extras não tem uma extra, morri, morri nesse negócio todo aí, que é para ele já se integrar no sistema. Então, fechar a janela. Vou dar a reiniciada básica no treco aqui. E a gente vai fazer aqui... Agora a gente vai finalizar aqui a nossa situação. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no menu, né? A gente vai vir aqui no... A gente vai vir aqui no... Vai clicar... Aqui no tweak. Você pode ver que o arco menu é esse aqui. Você pode configurar também as configurações. Você pode mudar esse íconezinho, jogar ele para cá, tirar esse daqui, indo nessas configurações do desktop, do panel. Deixar o menu transparente, quer dizer, fazer as bagunças aí do jeito que você quer. Então a gente vai vir aqui na parte de ajustes, né? Então, aparência. Na aparência de aplicativo, a gente vai colocar ali um desses orcs que a gente escolheu. Eu vou botar então esse aqui. O curso. Eu vou botar esse aqui, ícones. Eu vou botar o tela-circle, tem outros aí, mas vou botar o tela-circle. E alguns, por exemplo, barra superior. Relógio, segundo, não sei o quê. Se bem que não tem mais barra superior, né? Título da janela. É interessante ter aqueles botõezinhos de minimizar e maximizar aqui. Então você vem aqui. Ele já está no sistema. Não precisa instalar nada. Ele já está aí no próprio sistema. Aqui são as extensões que você pode habilitar ou não. No caso aqui, o arco-menu. Se você não quer o arco-menu aqui, você vem aqui. Desliga ele. Se você quiser manter, você fica com ele. O desktop-panel, você pode desligar. Aí volta aquele menu na lateral ali, não tem problema. Desktop-itens. Icons. É esse que já está aparecendo aqui. Os RTM, os Windows Lists, não sei o quê. Então, basicamente, a configuração seria essa. Você pode mudar o papel de parede. Botão direito, configuração e dash panel. Você pode deixar o painel transparente, aumentar ou diminuir o tamanho dele. Deixar ele tirar essa parte aqui e deixar ele só o lance dos ícones para ficar mais parecido com o Mac OS, né? Mas já não acho muito legal desse jeito. Aí eu vou botar aqui, estilo. Style, né? Aqui é a margem do ícone para ele ficar mais estreitinho ou mais juntinho. A posição aqui eu vou aumentar um pouquinho. Tá, finura do... Na falta de uma tradução melhor, pronto. Seria aqui a altura, né? Do painel. Aí você vem em estilo. Você pode mudar aqui e botar tudo preto, a cor que você quer. Ou então deixar transparentão. E aqui, botar uma opacidade do background de acordo com o papel de parede que você coloca na sua máquina aí. Eu também acho que é besteira. Basta deixar assim, também fica legal. Vamos aumentar um pouquinho a transparência. Aliás, no caso, é diminuir a opacidade. Não pode exagerar muito, senão fica esquisito. Isso aqui é bom com papel de parede mais claro. Você tem aqui a margem dos aplicativos, né? Vai ficar mais juntinho. Igual do Windows 10, por exemplo. Aqui tem os comportamentos e tal. Então é tudo aí uma questão de você mexer aí, sintonia fina, no que você está fazendo. Isso no Dash Panel. Você tem as configurações desse programa também. Configurações do Archmenu. Você pode botar ele no centro, direita, esquerda, layout do menu. Você pode botar ele... Você escolhe o tipo de layout, né? Escolhe um novo layout. Isso aqui eu ainda não experimentei não, que não é muito do meu lance, não. Eu gosto desse sistema mexizado, digamos assim. Eu botei aqui só para mostrar para vocês aí como é que é a história. Você tem o tema, as configurações do menu, que você... A altura do menu e aquela coisa toda. Então isso aí é tudo experimentações. A aparência do botão. Você pode mudar o botão e botar um que você queira. Diferente desse feinho que está aqui. Então isso aí fica tudo por conta da sua criatividade aí de deixar o sistema mais bonito. Aí você vem aqui. A gente vê que a janela ficou diferentona, né? Fica até mais, digamos, vissosa. E você pode baixar outros temas de ícones e de desktop também, tanto lá na parte do extensions quanto no gnomelook.org. Lá, então, é o que você mais acha temas para todo tipo de coisa que você quer. Até transformar o gnome na cara do macOS, no do Windows ou qualquer outra versão, KDE, que você precisa aí deixar o seu sistema mais bacaninha. Eu gostei desse daqui, né? Aí que no desktop funciona tudo joinha. E se você gostou do vídeo, mais uma vez aí eu peço a vocês assinarem o canal, né? Clicar no sininho lá para receber as notificações e divulgar a bagaça aí nas redes sociais de vocês aí para ajudar o véio aqui a colocar conteúdo bacana no canal. Falou? Então depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí. Valeu!